Fala galera, ai nós aqui de novo pessoal, fazendo mais um vídeo de lançamento de armamento do modo CCIP aqui no DCS hoje. CCIP é aquele modo, aponta e atira. Hoje estamos com essa máquina aqui pessoal, FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Vamos fazer o lançamento do modo CCIP, naquele esquema, clica duas coisinhas aqui e joga a bomba na cabeça do cara. Bora lá, naquele esquema, let's fly, vamos voar. Isso aqui é um vídeo que eu estou fazendo rapidinho pessoal, só para a gente praticar. A gente está ficando enferrujado, fica muito tempo sem voar, fica enferrujado. Vamos subir rapidinho aqui, nosso arvo está logo ali à esquerda, coisinha simples. Esse vídeo aqui é a mesma missão do vídeo anterior, só troquei a aeronave. Eu estava fazendo uns pré-testes aqui, eu falei, vixe, esqueci tudo, filho. Bora lá, bora lá. Deixa eu queimar o dinheiro do contribuinte aqui. Deixa eu subir aqui. Beleza, vamos tirar que eu não preciso de esquecer tudo. O alvo está logo ali à esquerda, vai ser rapidinho pessoal. A ideia é só apontar e atirar, só para ver como é que está a pontaria. Se é raro, não tem problema não pessoal. Isso aqui é só para a gente se divertir. Modo CCIP, FA-18, FA-18, Mapa de Nevada, o mapa mais lindo do DCS. Vamos virar rapidinho ali para o vídeo ficar curto. A ideia é chegar lá com... Opa, mais, 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 mais. É a ideia é chegar lá com acima de 10 mil pés. Só trocar o waypoint aqui. Bora lá. DCS World, FA-18, C-Rollic, fazendo lançamento no modo CCIP. Só apontar ali para o rumo ali pessoal. Coisinha simples. Rapaz, eu estou achando que ano que vem eu vou ter que refazer os vídeos do F-18. A coisa está feia. Fui lançar uma bombinha ali e esqueci todos os comandes. Se brincar, ainda vou esquecer quando eu mostrar aqui para você. E geralmente eu usava esse botão aqui. Vai. Esse aqui, esse botão aqui. Para selecionar o modo CCIP. Quando você configura aqui, ele entra no automático. Deixa eu subir aqui. Deixa eu colocar o sensor lá no solo. Espera aí. Vou colocar o sensor lá no solo. Aqui, olha. Olha ele lá. Fica mais fácil. Vamos subir um pouquinho aqui. Coisinha simples. As crianças aqui, olha. MK82. É, sem presença. 25 milhas. Coisinha simples. Mapa de nevada. Mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. Olha o sol da manhã aqui, pessoal. Deixa eu só configurar aqui. Que eu tinha esquecido e esqueci mesmo. Quando eu falei que esqueci, esqueci mesmo. Espera aí. Master arma. AG. Para não passar muita vergonha, eu já deixei só a bomba que eu quero aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, ele já cai no automático. Deixa eu ver aqui. Aperta uma vez. Depois, CCIP. Depois, aqui e aqui. Você vem em setup não. Fúcio. Quantidade. 2. Enter. Aqui é o intervalo. Enter. Múltiplo de 2. Enter. A princípio é isso. E aqui, ó. Opa, que dê? Quando eu estiver descendo, eu aperto aqui. Ele sai do automático aqui. E volta para CCIP. Você quer ver? Como eu falei. Eu já até esqueci como é que faz o negócio. Não vai ver, mas não. Aqui, ó. Quando eu chegar lá. Quando eu estiver descendo. Eu vou apertar esse botão aqui. Ele vai mudar para o modo do CCIP. Se não for, eu vou passar vergonha aqui ao vivo. Ah, não. Está aqui. Aqui, ó. CCIP. Quantidade 2. Aqui que não era para dar isso. Droga. F. Já, já. Eu vou saber. Quando eu estiver descendo ali. Vou descer com 4 alto. TGT. Estou com 12. Só melhorar a posição aqui. Deixa eu alinhar aqui. Que eu vou tirar a potência aqui. DCS 8. FA 18C Hot. Fazendo lançamento no modo CCIP. Tirando a potência. Vou tirar essa tela aqui. Para não estar consumindo o recurso. Será que é que é o DCS? Eu tenho que cortar tudo que não precisa aqui. Só esse gráfico aqui dentro já consome quase 50%. Aqui, ó. TGT. Vou descer com 3. É. Com 3 alto. Vamos ver se eu não passo vergonha. Pelo menos que eu me lembro laçar no F18. Era assim mesmo. É. Tá certo. E tá certo. Se não for, vou passar vergonha agora. mapa de nevada. FA 18C Hot. Modo CCIP. Ou seja, apontou ou atirou. Aqui, ó. 4. Só ele zerar ali, eu já desço. 4. 4. 4. 4. 4.3. 4.1. Descendo. Olha lá, o sensor tá lá no solo. Quando eu mudar pro modo CCIP, ele vai sair lá do solo. Mas a gente tá descendo, né? Esquenta não. Eu acho que eu já tô vendo o ovo. Já tô vendo o ovo. Olho de águia. Olho de águia. Olha lá. Troquei. Tô vendo o ovo. 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 Bomba descendo. Será que chegou pelo menos perto? Peguei, peguei, peguei. Ah, como é que não... Pera aí, pera aí, pera aí, pessoal. Vou passar vergonha aqui, não. Pera aí, deixa eu dar um gás aqui. E aí, deixa eu dar um gás aqui. Cadê o alvo, velho? Cadê o alvo, velho? Está a mim, ah, isso... Caraca! Ah, está na minha frente ali, olha ele ali, ó. Que vergonha, filho. Ah, com o sol batendo na cara também, né? Vocês queriam o quê? Aí eu não enxergo mesmo, não, filho. Ah, desculpa! Ah, desculpa! Ali, aceitou, filho. A ideia é pra gente se divertir, pessoal. Não é pra estressar, não. Ah, ele, ó. Deixa eu ver se ele bateu na cabeça ali. Não, bateu na cabeça. Aqui, tem uma bomba bem aqui do lado. Pegou, pegou. Esse já era. Mais um vídeo CCP bem sucedido. Naquela escada, pessoal, é só pra se divertir. Gostou do vídeo? Pode dar um joinha aí. Não precisa ter vergonha não, viu? Vai com o dedinho ali embaixo e aperta lá. Dá um joinha lá. Não custa nada. E compartilha o vídeo, se possível aí. Se não, o YouTube não distribui pra vocês. Valeu, pessoal. Vou ver se eu faço o próximo vídeo do... Ali, ó. CCP, vou ver se eu faço o próximo vídeo do F-15. É a Stryker. Se até a LED estiver funcionando, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Fui! Fui!